Quero estar entre os olhos teus Com o céu que era as estrelas Quero estar entre os olhos teus Com o céu que era as estrelas Adoro essas feições belas Com crente, adoro a Deus Adoro essas feições belas Com crente, adoro a Deus Desde a hora A fim que te vi Minha alma da presa à tua Desde a hora em que te vi Minha alma da presa à tua Como eu ando atrás de ti Ando só Atrás da lua Como eu ando atrás de ti Ando só Atrás da lua Se um dia O sol se apagar No infinito dos céus Quero a luz do teu olhar Quero a luz do teu olhar O calor dos lábios teus Quero a luz do teu olhar Quero a luz do teu olhar O calor dos lábios teus Quero a luz do teu olhar Quero a luz do teu olhar Quero a luz do teu olhar Tchau, tchau O que é tanto afinal? Ando triste a perguntar O que é tanto afinal? Ando triste a perguntar Como é possível gostar de quem nos faz tanto mal? Como é possível gostar de quem nos faz tanto mal? O que é tanto afinal? Ando triste a perguntar Muito bem com o ambiente deste, se realmente não apetecia Para continuar o dia todo e boa noite, então se faz o possível Vamos agora falar de projetos para o próximo ano Porque estarmos perto de entrar, 2019 Claro, alguma coisa, algum sonho Que pudesse ser realizado Sabemos como disco É um dos projetos E pronto Mediante esta exposição aqui na rádio E em outros títulos Que a gente no ano Que tenha mais espetáculos Mais pelo menos para o nosso ego E a nossa Já estamos a falar de famosos Já estamos a falar de famosos A partir desta entrevista Uma boa monta A partir da hora A partir da hora